Bom, gente, agora, nesse terceiro vídeo, eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre o laço de repetição do while, né? Gente, eu vou trabalhar com o mesmo exercício, ou seja, o exercício de número 1, né? Eu vou exemplificar com esse mesmo exercício. Como a lógica do exercício é a mesma, né, eu vou, peguei, copiei o exercício do vídeo de número 2, né, o segundo do símbolo do vídeo, colei aqui, tá? Só que eu preciso adaptar esse exercício pra que ele possa obter o mesmo resultado, só que desta vez utilizando o laço de repetição do while, tá? Gente, o que vai mudar? Eu vou até apagar aqui. Primeiro, essa estrutura aqui vai permanecer a mesma. Por quê? Porque eu vou exemplificar, vou pegar o mesmo exercício, ou seja, vou pegar o mesmo número 1 e resolvê-lo com o laço de repetição do while, tá? Visto que eu vou resolver com o laço de repetição do while, eu apenas vou modificar o código anterior, nem vou escrever o outro código. Não vale a pena. Por quê? Porque a lógica é a mesma, tá? Só muda a estrutura aqui do laço de repetição. Bom, o somatório aqui não muda. O resultado da soma aqui não muda, né? Vou apagar aqui, gente, só o laço de repetição, tá? Como que funciona o laço de repetição do while? Primeiro você inicializa, né? Com a sintaxe do, depois você abre chaves, no final você fecha chaves, tá vendo aqui? E aqui você coloca o while bem aqui no final. E a condição, obviamente, né? Aqui é a condição diferente de zero e pode esquecer do ponto e vírgula, tá bom? O do while, obrigatoriamente, você precisa colocar o ponto e vírgula no final. Gente, olha só que interessante o do while. O do while, ele, logo de cara, o que ele faz? Ele, independente da condição, ele executa a primeira vez o comando, ou seja, a rotina que você quer programar. E, a partir do segundo ciclo, né, do laço de repetição, aí sim que ele começa a fazer o teste. Ou seja, ele começa a fazer a pergunta aqui pra condição. O número digitado é diferente de zero? É diferente de zero? Ou seja, ele é bem semelhante ao laço de repetição while. Só que a diferença aqui é que a primeira vez ele executa. E a partir do segundo ciclo, ele pergunta se for ok a condição, executa. Pergunta se for ok a condição, executa. Mas, a primeira vez, ele executa independentemente da condição. Se ele está fazendo, executando esse código pela primeira vez, independente da condição, haveria necessidade de eu forçar o número 1, como eu fiz aqui. Lembra lá no laço de repetição while, que eu precisei forçar o número aqui, olha lá, no caso do while. Eu não precisei forçar o número 1 aqui, porque eu precisava, pelo menos, entrar no while pra começar, né, pelo menos pra começar, pra permitir que o usuário digite pelo menos o primeiro número. Então, eu precisei forçar alguma coisa aqui. No caso do while, não houve necessidade. Por quê? Porque a primeira vez é independente de condição. Então, ele já começa já perguntando pro usuário, olha, digite o número, digite o número. Então, a principal diferença do do while para o while é que o do while, ele vai executar o seu código, ou seja, o que está entre as chaves aqui pela primeira vez, e a partir da segunda ele vai executar caso seja a condição aqui seja verdadeira. E no caso aqui do while, já logo de início, logo de cara, logo da primeira vez, aqui tem que ser verdadeiro. Se não for verdadeiro, ele nem começa a executar, tá? Bom, devido a isso, aqui, ó, não precisa, né, não faz se necessário. Basicamente é isso, gente, o princípio de funcionamento do while para o while é, vamos colocar aqui, 85% idêntico, né, 85% parecido. O que difere é somente aqui, é somente essa parte inicial, ou seja, é o primeiro ciclo, né, o que difere um do outro é o primeiro ciclo. Mas o funcionamento é o mesmo, né, olha, vou até executar para vocês verem aqui, que não vai mudar absolutamente nada no meu programa. Olha lá, o resultado final para o usuário final é o mesmo, não mudou nada. E eu utilizei aqui um laço de repetição diferente. Então, deu para perceber aí, gente, que eu consigo resolver o mesmo problema com esses dois laços, né. Então, nos exercícios, gente, cada programador tem uma lógica, cada programador tem uma forma de pensar, uma forma de programar, né. Então, pode ser que para você o while fique melhor, pode ser que para você do while fique melhor. Bom, enfim, vai depender do exercício, vai depender da forma como você programa, vai depender da lógica que você quer utilizar ali. Porém, com esses dois laços de repetição, é possível você resolver, né, os problemas aí do dia a dia e no mundo da programação. Tá ok, pessoal? Bom, eu não quis resolver um outro exemplo, né, com o do while, porque a lógica é bem semelhante. Então, eu peguei o mesmo exemplo, né, para o vídeo não ser muito longo, para não ficar cansativo para vocês. Tá ok? Um forte abraço.